Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA Online, vamos fazer mais uma corrida aí de inscrito, então vamos lá! E dessa vez trazendo pra vocês mais um GTA Loucuras e tamo aqui com uma corrida de inscrito que se chama Corrida para o Nicolas Quem fez foi um tal de Fretu ou Fretu, sei lá como é que é o nome do arrombado aí Mas é uma corrida, segundo ele, pro Nicolas poder rodar todo mundo e tirar pra fora da pista, beleza? Estou aqui com o meu carbonizado, já vou começar entrando aqui, fala um oi aí Alan, fala galera, beleza? Fala um oi aí Mike, e aí pessoal, tranquilo? Fala um oi aí Nicolas, oi, tudo bem? O que você achou dessa corrida Nicolas? Nossa, sensacional, promete, 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 promete Rodar todo mundo aqui em cruz, sempre tem um diferente aí né velho? O que? Tá loucão O cara veio com o carro aí maior só pra poder rodar os outros, tá ligado? Ah louco, deixa eu ir embora daqui logo Eu também mano Ah ô Mike, vai se fuder mano, nossa cara Nossa, o que vocês fizeram? Esse Mike tá drogado mano Nossa, eu não fiz nada velho, tava no teu lado esquerdo Fala, foi sem querer né, foi sem querer Não fez nada hein Eu vi que vocês rodaram longe ali no mapa, o que aconteceu? Não, o cara me levou, sei lá, 10km pra fora ali mano Nossa, você tá lagado mesmo hein mano, credo Olha, nossa, não faz nada Que que esse tchê tá louco velho? Culpa do lag aqui Foi mal mano Nossa, é pra eu rodar cara, não é pra eu tô rodando Ah, mas foi sem querer velho Se você deixar eu passar, quem sabe você consiga me rodar Quem é isso que eu vou deixar tu passar? Nossa, esse carbonizar aqui é muito ruim nessa terra velho, tá louco É uma bosta mesmo É, os caras vim de alfa aí Nossa, que corrida, nossa É, mas Só te falar que a corrida é do Nicholas, tá que a corrida é uma bosta né Nossa, valeu É, bem legal cara, bem construída Cara, parabéns Parabéns Que pena que você não tá conseguindo rodar ninguém né velho Mas eu vou ganhar cara Não importa velho Pera aí Pera aí Passem primeiro aí alguém então Ai, nossa, bati na entrada do túnel velho Esperando alguém passar hein Como é que tá indo? Vai lá, cumpre teu papel aí Primeira vítima Cheguei mano Olha, é isso que ele fica pensando quando ele não fala nos vídeos velho Primeira vítima, olha só É, primeira vítima Com certeza mano Nossa O cara é maior do trambiqueiro, ó Bem feito velho, ó A vingança não quer plena Isso aí Matar homem veneno Isso aí mano, like essa madruga Oi Nossa velho, na moral, na moral, na moral Eu fui deixar o mic passar em primeiro Também não sei mano Arrependi Nossa Meu Deus Eu não sei velho Foi tu que mandou cara Eu não mandei nada velho Nem um pouco em você, você tá falando que eu mando em você? Nossa Eu não sei Você tá falando isso? Não é isso aí Mas bá guri Mas bá que eu não te mando guri Mas bá que pega lá as bombas de gaúcho Nossa Ó o mic, dá uma freada aí Tem que te rodar Nossa Tô credo velho Você não sabe que o mic fica puto com coisa não mano? É velho É, tá bem aí Nossa velho Falou que isso não é nada Fica nem aí mano Beleza Falou que o mic é um luxo Vai ganhar Já ganhou aí Agora eu vou rodar os outros Vem cá Ai Sai fora Meu Deus velho Que tal é Foda se carbonizar aqui velho Coloca carro off-road aí Que é tenso Nossa É mesmo Se der pra colocar carro off-road é melhor Uh Ganhei até do Nicolas O que eu fui fazer na vida cara? Chupa aí mano Chupa aí Corrida pra você mas Eita Ó Seguinte Não vai rolar É Revanche galera Porque ó Eu tô com a voz bem zoada mesmo É o mesmo esquema lá do online É Vou ver se eu consigo descansar um pouco minha voz hoje Tá muito zoada mesmo Então ficando por aqui Se você curtiu aí Deixa um like Um favorito Deixa um like aí Por causa que é a corrida do Nicolas Ele ficou em último arrombado Bom Falou um tchau aí Alan Falou galera Valeu E até a próxima Falou um tchau aí Mike Falou pessoal Até mais Nicolas Dá um like na corrida aí mano Sim Pera aí Obrigado Bom galera Então é isso aí Valeu E fui